Fala galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam correndo atrás de tudo o que desejam. Aqui quem fala com vocês é o Celão. E é o seguinte galera, vou trazer mais um guia de troféu aqui pra vocês do Call of Duty Modern Warfare 2019. O nome do troféu é Amor nas Alturas. Ele consiste em vocês destruírem 4 caminhões com 4 ataques de drones. A missão que vocês vão fazer isso daí é na missão 7, a embaixada, certinho? Então, espero que vocês gostem do conteúdo. Falou, valeu e até mais! Se inscreve! Rápido! Temos um drone pronto. Preciso que marque alvos. Capitão, a gente devia pegar o lobo e sair daqui. Negativo. A gente vai defender essa posição e viver pra lutar outro dia. Desistir? Talvez seja preciso. A área tá limpa. Não por muito tempo. A leste. Kyle, fica perto. Veículo desconhecido do outro lado do campo. Um civil? Ou um carro-bomba. Atirando. Lacer aportado. Anda! 06 Jaguar 4-1. Vocês têm veículos, inimigos e infantaria chegando do leste. Câmbio. Alto e claro. Entendido. Marcando. Perfeito negativo. Vem na busca, Kyle. com compromissão Shit! Talvez. Câmbio. Calvo. Diego, empathy. Calvo. 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 Acertei! Fuzil! Impacto! Larquei outro alvo! Boa bondaria, Gerd! Eles estão dentro do perímetro! Entendido! Míssel a caixão! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti